Os direitos da criança e adolescentes são garantidos por lei desde 1990. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 30 anos no dia 13 de julho de 2020. Nesta lei estão presentes, por exemplo, o direito à vida, à saúde, ao esporte, à educação e à convivência familiar e alimentação. Todos os direitos da criança e adolescente são protegidos. Hoje, 13 de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completa 30 anos. E graças a Deus, graças a essa lei, que nossas crianças e nossos adolescentes têm os seus direitos garantidos fundamentais. Porque hoje, nossas crianças têm a proteção que elas precisam, a liberdade, cuidados, coisa que antes do Estatuto elas não tinham. Então, graças ao Estatuto, nossas crianças hoje têm a garantia e a prioridade absoluta que veio o Estatuto para garantir isso para elas. Antes, os adolescentes infratores eram considerados como menores abandonados. Hoje, o Estatuto protege a integridade dos mesmos. A gente via muito nos noticiários, mais em São Paulo, Rio de Janeiro, que a gente ouvia falar, que o adolescente que cometeu esse ato infracional, ele era encaminhado para a FEBEM, juntamente com os demais que cometessem tais atos. E não era só colocado numa, vamos dizer, numa cela, num lugar separado. Com todos, ali, todos os tipos de crimes que os adultos cometessem, era tudo junto. E a criança ou adolescente, antes do Estatuto, ele era visto como o menor indelinquente, como aquele que não tinha ninguém. Como o menor abandonado, vamos dizer assim. Então, através do Estatuto, que essas crianças e adolescentes, hoje, eles têm esses direitos garantidos. Então, assim, o adolescente hoje, que ele comete um ato infracional. Vamos falar a criança, porque a criança, se comete ato infracional, ele é encaminhado para as medidas de proteção, encaminhado para essas medidas de proteção. Agora, o adolescente, acima de 12 anos, que comete o ato infracional, se for um delito grave, ele é encaminhado para o CARCAM, no caso, aqui, Rio de Moura, tem um CARCAM, ele fica em local separado. Então, graças ao Estatuto, que hoje, ele tem esse direito garantido, que antes não tinha. Você vê, antigamente, vamos falar sobre a educação. Quantos de nossos pais, nossos irmãos mais velhos, eram tirados da escola para poder trabalhar? E hoje, não. Depois do Estatuto que veio, a criança tem o direito à educação. Então, se a criança, em idade escolar, se o pai não efetua a sua matrícula, ele responde por abandono intelectual. Então, tudo isso, graças ao Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto não proíbe aos pais de educar os filhos, apenas garante os seus direitos para preservar a integridade física dos mesmos. A gente ouve de muitos pais que, depois que veio o Estatuto, eu não posso educar mais meus filhos. Então, isso, isso não existe. Não existe lei que proíbe um pai de educar um filho. O que não pode é o quê? O espancamento, né? A agressão física, violência. Então, isso não pode. Nem com o animal, né? Se pode ter uma violência, imagina com a criança, né? Então, assim, a população tem essa versão, né? Tem essa visão que, depois que veio o Estatuto da Criança, tirou a autoridade dos pais. Então, isso não existe. Deixar claro aqui para a população que o Estatuto veio para garantir direitos da criança e do adolescente quando são violados. E o Conselho Tutelar só entra após a família esgotar todos os recursos, após a escola esgotar todos os recursos. Aí que entra o Conselho Tutelar para agir conforme as nossas atribuições. Os dados apontam que, durante a quarentena da Covid-19, os casos de abuso aumentaram. E isso intensifica cada vez mais os trabalhos da equipe do Conselho Tutelar. Está tendo muitos casos de agressão física, violência sexual e de assustar, né? Porque antes a gente via muita violência sexual de adolescentes, e hoje não, são crianças. Três, quatro, cinco anos. Tem aumentado muito, muito mesmo, né? Mas a gente, a partir do momento que recebe a denúncia, faz os encaminhamentos para a delegacia para que sejam investigados os casos e encaminha para acompanhamento psicossocial. Mas, assim, tem aumentado muito mesmo a demanda referente a essa situação.